Salve Gordelícias, eu sou o Chef PV Show e tá começando agora mais um Na Cozinha com a Mônica. Vem comigo! E na série Omeletes nós vamos começar fazendo o prato principal dos omeletes, né? Aquele que tem vida. Então se tem vida, tem uma coisinha que vocês já vão descobrir. Vem para os ingredientes! E nós vamos precisar de vida, né? E a vida tá aqui, ó. Bacon picadinho, queijo cheddar, ovos, nós não vamos usar os 12, né? Uns 3 a 4 ovos e sal a gosto. E nós vamos começar quebrando... Não! Não! E nós vamos então começar a receita quebrando 3 ovinhos aqui na nossa tigelinha. Casquinha vai aqui para depois a gente descartar. 2, 3 ovinhos. Então 3 ovinhos aqui, sal a gosto e é só mexer. Ou fraqueza! E o primeiro passo desse nosso omelete é reservar aquele ovo mexido que a gente acabou de fazer. E nós vamos começar com a nossa vida aqui no grill. Não precisa adicionar óleo, porque o bacon já tem bastante gordura e ele mesmo vai soltar o óleo que a gente vai utilizar no restante da receita. Então o primeiro passo, dourando o bacon e deixando ele crocante, para na sequência a gente fazer esse omelete. Como vocês podem ver, soltou bastante óleo aqui na nossa chapa. E a gente vai fazer o que? A gente vai retirar esse bacon aqui e vai secar um pouco desse óleo. Como vocês podem ver, a quantidade de óleo que soltou do nosso bacon. Então isso aqui vai deixar um gosto exagerado na nossa receita de omelete. Então nós vamos ter que fazer uma retirada desse óleo. Você faz como? Pega um papel, toalha da sua casa e vai enxugando esse óleo, para ele absorver. Com o restinho do óleo que sobrou no nosso grill, a gente dá uma espalhada para ele ter melhor aderência ao omelete. Espalhou, agora chegou a hora de acrescentar o ovo. Então agora nós viemos com o nosso ovo e jogamos aqui no grill. Agora para ele ficar bem fofinho no meio, a gente vai dando uma quebradinha aqui no meio. Para esse ovo que ficou na parte superior descer e ele cozinhar completamente. Afinal de contas, o ovo cru é muito perigoso para a saúde. Agora que você vê, já está bastante suculento aqui e bastante álcool também o nosso omelete, que vai dar uma suculência especial. A gente vem então com o recheio. Olha aqui a nossa vida. Que coisa mais gostosa que a gente vai fazer aqui. Bota a vida de um lado e a gente tem também o nosso queijinho cheddar, né? Vamos abusar? Queijinho cheddar, que é um pouquinho calórico, mas faz um bem para a saúde, porque a gente fica de bem com a vida quando comer. Então deu uma esmagadinha aqui de leve, a gente vai tombar esse omelete. Ah, não vai caber. É muito recheio para pouco omelete. Tombamos aqui o omelete. E agora é só esperar mais um pouquinho que isso aqui vai estar pronto. E agora que o nosso omelete cheio de vida está prontinho aqui, a gente vem com a ajuda de uma segunda espátula para poder pegar ele e transfere para o prato onde a gente vai apresentar essa receita para vocês. Para de mexer essa câmera, bicho. Tá louco. E agora para finalizar o prato, a gente só cortou alguns caules aqui de uma salsinha e a gente bota aqui para dar aquele verdinho na receita e contrastar bem. Está apresentado aí para vocês o nosso omelete de bacon com queijo cheddar. Esse então foi para vocês o nosso omelete de bacon com queijo cheddar. Uma receita bastante gordurosa, come sem peso na consciência e se diverte cozinhando, que esse é o nosso objetivo. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, conte para os seus amigos. E se você fazer em casa também, coloca a hashtag cozinha com almôndega para a gente acompanhar o seu trabalho, que é o nosso trabalho também refletido aí, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!